Olá pessoal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do projeto Porquê Citar? E hoje vamos conhecer a profissão de publicidade. Aqui na Oeste, o aluno triou em diversos laboratórios, como na fotografia, laboratórios de informática, rádio, TV, imprensa e agência de publicidade. E o que mais atraiu para o curso foi, com certeza, a fotografia. A fotografia é uma grande paixão minha, desde muito pequenininha, sempre foi muito vaidosa. Eu acho que a fotografia une e transmite momentos. Minha área de interesse sempre foi a criação, mas especificamente audiovisual, onde atualmente eu trabalho, e eu sempre me encantei desde antes da faculdade. Já tinha algum conhecimento sobre os softwares, mas aqui na faculdade eu ampliei o meu conhecimento e passei a gostar mais ainda. O campo de atuação do publicitário é amplo. Ele poderá atuar em agências de publicidade, área de criação de mídia, marketing, atendimento, planejamento, produções de audiovisuais e muito mais. O publicitário tem toda a responsabilidade e o conceito de divulgar uma marca, um produto, ou de alavancar que seja uma campanha publicitária. Nós temos vários tipos de conceito dentro disso, mas ele é muito importante dentro de uma empresa para, sim, para a divulgação dessa empresa. Tanto no que diz produto, marca, que seria o branding, quanto campanhas de divulgação comerciais. Sempre gostei muito da área visual, das mídias. Sempre me atrai muito por evento, para saber como que funciona por trás do evento, organização. Sempre me apaixonado por essa área. O conselho que eu dou para quem está entrando nessa área é se jogar, se apaixonar. Nós temos várias vertentes, vários braços, caminhos que nós podemos seguir dentro da publicidade. Então, entre, venha de corpo aberto, cabeça erguida e se apaixone, porque é uma das profissões mais apaixonantes do mercado de trabalho. Qual outro curso você tem interesse de conhecer aqui no Norte? Deixe nos comentários. Há uma análise para ter uma escola. Há uma análise para ter uma escola.